e como vedado se tem os dados do que três de repente né e pretos as do que três e aí a gente vai ver os lados do que quatro então são aqui os 29 mineradoras o que representam 33 por cento de toda a rede e né do do Bitcoin diz que né usa uma quantidade de energia gigante que tá se tornando mais eficiente que é utiliza um mix de energia sustentável tá vamos ver o que mais que os caras tem de informação aqui eu nunca tinha visto tá tô descobrindo agora com vocês valeu valeu pelo follow do Farfer valeu bom então eu tô falando a mineração de Bitcoin versus energia global a energia versus o uso de energia nos Estados Unidos tá falando que o consul a energia do Bitcoin o que usa é muito pouco tá com maior nível de mix de energia sustentável e vai ver tá vamos ver que os caras tem aqui a energia é para mineração versus energia global a energia comparada energia global a energia o Bitcoin consome 0.12 por cento a energia que é jogada fora a energia desperdiçada e a consumo de energia versus a geração de energia 10.463 terawatts hora de energia é gerada e distribuída nos Estados Unidos é desperdiçada 6.800 terawatts hora de energia nos Estados Unidos é desperdiçada e o Bitcoin consome 133 188 terawatts de energia e desse grid ou a cara é com isso que a memetrona tá causando 65 por cento de toda energia os toda energia usada para gerar e distribuir eletricidade nos Estados Unidos é perdida é perdida ou desperdiçada poa cara é piada né consumo de energia pelos países aqui no mundo quem tá na frente China a Europa Estados Unidos segundão aí Brasil ó a energia usada pelo Bitcoin é de 0.12 é 122 por cento né 0.100 e 2 por cento quando comparada ao restante do mundo né e o Bitcoin que é o problema né é o Bitcoin que é o problema eu tô louco pra ver se os caras lançaram esse relatório do Q3 eu tô louco pra ver o relatório do Q4 deve estar para sair deve estar para sair e os caras já já soltaram o press release deve estar em vias de sair o relatório Bitcoin mining versus countries que tá aqui porcentagem de terawatt hora que usam power mix né de energia sustentável não fala quanto que usa quanto da energia gerada é sustentável mas fala que os membros os membros tem algum mix os membros tem algum mix paper tá aí Andrew escaneia esse QR code aí tá na tela é tamba aqui é tecnologia cara tempo real aqui é tecnologia em tempo real meu amigo tá na mão você já vai fazer download do paper direto no seu celular e mandar por whatsapp pra quem você quiser aqui é tecnologia cara essa nossa live é tecnologia pura então ó os membros do BMC dizem que 65% dos membros do BMC quase 66% utilizam métodos sustentáveis no mix da energia o Brasil 2.3% tem o Brasil lá na ponta lá né lá lá na outra ponta do outro lado enquanto os membros do BMC do BMC 65.9 global Bitcoin mining versus outras indústrias em terawatt hora se liga nisso ó então levando levando em consideração que a mineração global do Bitcoin utiliza 188 terawatts hora de energia tá porque aí ficou de volta lá a gente já viu o slide construção residencial 26.481 olha a mineração de Bitcoin aqui ó essa é a mineração de Bitcoin global comparada com os outros mercados veículos construções não residenciais construção é complexos militares mineração de ouro games games luzes dos feriados iluminação que a galera gasta gasta nos feriados tem esse número eu não tinha a mínima ideia como que os caras conseguiram esse número 201 terawatt hora comida não tem health care não tem comida alimentos indústria de alimentos não tem não tem mas deve ser hein indústria de alimentos deve ser alta ou bom não sei eu acho que indústria de alimentos é alta também viu nossa mas tá aí tá aí Bitcoin cara isso é relatório oficial do do BMC cara o que mais os caras tem aqui de coisa pra gente ver no Q3 a eficiência da mineração aumentou 23% e o mix de energias sustentáveis aumentou em 3% eficiência energia sustentável 65.9% que eles vêm trazendo tava em 57 o hash rate dos caras já falaram que que aí é mais ou menos 30 30% né 30 e poucos por cento da mineração total em hash rate ela desperdicia energia da população do Zew ela desperdiça a energia dos dólares que os Estados Unidos imprime pra população devolver pagando imposto pra pagar o salário dela e de toda a equipe que trabalha com ela de assessores é isso então tá aí tá aí relatório cara gostei gostei desse relatório a gente não tinha visto ainda esse relatório aqui a gente não tinha visto esse relatório então tá aí tá o QR Code pra vocês tá o link na tela né quem quiser mais informações pode baixar se você escanear esse QR Code com seu celular lembrando ah estou no meu celular assistindo o Morning Crypto Ed como que eu faço print screen da tela abre a imagem no Google Fotos utiliza o lens tá lá no menuzinho embaixo do Google Fotos ele vai escanear o QR Code pra você e te dar o link tá e vai te dar o link aí você já vai baixar isso direto no seu celular e manda por WhatsApp aí direto pra Memetrona talvez ela não tenha visto né saiu no Q3 né saiu o que em outubro então fechou o Q3 os caras prepararam o relatório tudo saiu em outubro e aí coitado tá aqui ó 19 de outubro 19 de outubro tá no link 19 de outubro de 2021 e aí cara tá ah é paia demais essa mulher viu cara como que pode né os galopira ah o galopira ó o galopira isso aqui é pra Memetrona tema da Memetrona tema da Memetrona tema do galopira co-co-co-co-u co-co-co-u foi ótima Welber nossa mano cestou com galopira cestou com galopira né cestou com galopira tamo junto chega de galopira vamos pro próximo vamos continuar aqui oh caramba as coisas que vocês já aprontam né pediram galopira tem galopira